Hoje recebemos do Poder Executivo o programa de leis 57, 58 e 59. O 58 nos trata sobre a autorização do Poder Executivo a realizar gasto com a premiação de arbitrage da 23ª Taça Pantera do Leste. Esse projeto foi aprovado em tramitação simples para que no final de semana está encerrando a competição as premiações sejam repassadas à organização. E o projeto de lei número 59? Esse projeto de lei número 59 foi encaminhado para as comissões. Ele trata da concessão de uso do terminal rodoviário, de uma parte do terminal rodoviário de Alta Araguaia para que o corpo de bombeiro faça o uso. Já estamos adequando as instalações, estão quase prontas. Para que em breve, mais breve possível, o nosso corpo de bombeiro militar do estado de Mato Grosso se implante aqui em nosso município. É importante ressaltar que foi lembrado aqui pelos vereadores, inclusive pelo senhor, que a importância do bombeiro na cidade de Alta Araguaia. Sem dúvida. Hoje, a partir do momento que o bombeiro está instalando aqui, Alta Araguaia será vista com bons olhos empresários, futuros investidores em nosso município. Sem dúvida, isso fica mais atraente para nós. E o município só tem a ganhar. Vereador, o senhor também apresentou as moções de aplausos nº 5, 6 e 7. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre elas. A primeira foi ao nosso tenente-coronel, Sérgio Ricardo Borges, de Holanda. Mais do que merecida, foi aprovada por unanimidade. O nosso tenente-coronel está aqui em Alta Araguaia desde 2015. E é notável o trabalho que vem fazendo. A toda a população está reconhecendo, a partir do que o nosso coronel assumiu o comando aqui. O porquê? Ele conseguiu mais efetivo, mais viaturas. E realmente isso era um problema, que foi aos longos anos. E após a chegada dele aqui, a Alta Araguaia só tem a ganhar tanto na segurança do nosso município, como no relacionamento com a Polícia Judiciária Civil, que hoje a Alta Araguaia está de parabéns. Sra. Andrélei, a moção de aplausos nº 6, 2017, foi para o doutor Roberto Carlos Moreira de Oliveira, delegado da Polícia Judiciária Civil. Isso. O doutor Carlos era delegado lá na cidade de Alto Garça. Veio transferido para cá. E após a chegada dele aqui, foi implantada o NIL, esse núcleo de inteligência, aqui em nosso município. A Alta Araguaia hoje está bem centralizada, bem localizada. É uma cidade polo. Temos viatura, caminhonete para atender a zona rural. Então, com a vinda do doutor Carlos para cá, criando esse grupo, a resposta em toda a região, Alto Araguaia, Alto Garça, Araguainha, Ponte Branca, Taquari, ficou bem mais rápida. E nós vamos lutar não só pela criação do NIL, mas como a vinda da DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furto, para o nosso município. Eu, pelo tempo que tenho de polícia trabalhando aqui, quase 25 anos, eu nunca vi um relacionamento entre as polícias hoje tão bom igual a estar. E isso quem tem a ganhar é a nossa população. Ou seja, mais agilidade no trabalho. Sem dúvida. O trabalho hoje está tendo resposta aos crimes que estão acontecendo, as investigações estão concluindo, e isso é muito importante para demonstrar segurança na nossa cidade. E qual foi a motivação da moção número 7 para o doutor Jardel Mendonça Santana, defensor público? O doutor Jardel, infelizmente, foi transferido no nosso município, foi embora, mas mais do que merecida, permaneceu aqui por um bom tempo e demonstrou um grande trabalho frente à Defensoria Pública do nosso município. Ele tive o prazer de conhecer pessoalmente melhor, devido a pertencer ao nosso clube do Rotary, aqui em nosso município. Um grande companheiro, prestativo e excelente profissional. E como eu disse na tribuna ali, agente servidor público, quando tem um trabalho reconhecido, é muito louvável. Isso engrandece e sem dúvida fortalece para quem continua trabalhando mais e sendo esse excelente profissional que ele é.